Bem-vindo, Ares. Obrigado por acompanhar seu horóscopo de 21 de dezembro de 2023 em seu canal. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar a atração do zodíaco. Saudações, Intrépido Ares. Neste momento cósmico, as cartas revelam a presença do nove de copas em posição invertida e da carta estrela. Isso aponta para desafios associados à conexão emocional e à materialização de seus desejos mais profundos. A leitura destaca a ideia de que focar demais em objetivos específicos pode criar uma sensação de escassez e desequilíbrio em sua vida. Muito foco em determinados objetivos pode resultar em um sentimento de carência e desequilíbrio em sua vida. É aconselhável reconhecer quando há uma ligação excessiva com os resultados desejados. Fazer pausas e encontrar equilíbrio em vários aspectos da sua vida torna-se essencial. A leitura sugere que às vezes parar e mudar o foco pode ser mais benéfico do que continuar a lutar numa direção específica. Fala-se de esgotamento energético derivado da priorização das necessidades dos outros em detrimento das suas. Isso pode se traduzir em um sentimento de desesperança e falta de inspiração. É hora de reconsiderar e redirecionar sua energia para você mesmo. O universo pede que você pare e honre suas necessidades durante os próximos três dias. Este período apresenta-se como uma oportunidade de autocuidado, reconhecendo a importância de estar presente em cada momento para superar bloqueios energéticos e conectar-se com o seu eu autêntico. Suas fundações podem parecer um pouco instáveis quando a lua de aquário enfrenta Urano, querido soares, trazendo uma energia imprevisível e ligeiramente destrutiva para a mesa. Trate com levendade ao lidar com situações tensas, especialmente se os outros parecerem altamente emocionais ou irracionais, pois seria fácil queimar pontes. Felizmente, vibrações mais leves prevalecem à medida que a noite chega e Luna manda um beijo para Netuno, embora você possa se sentir chamado a se esconder do mundo para recarregar as baterias. Sinta-se à vontade para estabelecer limites se isso o ajudar a encontrar a paz, especialmente quando chegar a meia-noite e Plutão for ativado. Você ficará fascinado pelo sobrenatural neste momento. Você vai querer acompanhar o assunto misterioso hoje e provavelmente assistirá a um filme de mistério ou lerá um romance de mistério. Você também pode decidir descobrir a verdade por trás de um mistério ou tentar descobrir mais sobre uma pessoa ou situação. Você deve ter cautela em suas atividades. Você pode estar falando muito hoje, mas isso é natural. Você tem muito a dizer, então por que não dizê-lo? Você conseguirá o que quer com muito pouco esforço. Aproveite e sinta-se à vontade para se tratar da maneira que merece ser tratado. Respeite-se e os outros irão respeitá-lo. Sente-se direito e tenha orgulho de quem você é. Conectar-se com alguém especial por uma crença ou ideia pode ser ótimo hoje, querido Ares. Ainda assim, as distrações podem fazer com que você se sinta mais facilmente inseguro hoje, devido a um estranho trânsito Vênus-Quirum. Você pode sentir vontade de seguir seu próprio caminho, mas isso pode não acontecer bem, talvez porque você não esteja totalmente por trás do que está fazendo. A dúvida pode minar você sutilmente. Pode haver interrupções que indiquem a necessidade de abandonar velhas atitudes e hábitos que limitaram o seu crescimento. Os relacionamentos exigem mais compreensão ou as pessoas em sua vida precisam de um pouco de espaço. No entanto, é um excelente momento para dar um passo atrás e fazer uma pausa. A lua se move para o signo atrás do seu, onde permanecerá por mais de dois dias. Você precisa de algum tempo extra para si mesmo ou simplesmente longe da rotina rotineira irregular. Procure se livrar do excesso de desordem mental para obter melhores resultados. Resumindo, Ares, reserve um momento para refletir sobre seus objetivos e desejos. Encontre um equilíbrio entre seus esforços e a atenção que você dá a si mesmo. Reconheça a importância de honrar suas necessidades e permita que sua vida flua a partir de um lugar de autenticidade e amor próprio. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia para Ares, 3 de copas. Hoje, Ares, a energia do 3 de copas o envolve, indicando a possibilidade de celebração e alegria em sua vida. Esta carta sugere a importância de se conectar com amigos próximos ou entes queridos para compartilhar momentos de felicidade e gratidão. É um bom dia para comemorar suas conquistas, sejam elas grandes ou pequenas, e desfrutar da companhia de quem te apoia. O 3 de copas também pode sinalizar a chegada de notícias positivas ou eventos sociais que lhe darão motivos para se alegrar. Abra seu coração para a felicidade e a camaradagem. Se você tem trabalhado muito ou enfrentado desafios, agora é a hora de fazer uma pausa merecida e aproveitar o lado mais leve da vida. Porém, lembre-se de não exagerar nas comemorações e manter o equilíbrio. A carta também sugere estar atento para não negligenciar responsabilidades importantes enquanto desfruta da companhia de outras pessoas. Resumindo, aproveite a energia positiva do dia para se conectar com a alegria e o amor ao seu redor. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Do que você precisa, Ares? Você poderá ter um momento de esclarecimento sobre sua segurança e estabilidade quando a lua de outono em aquário se opuser a urano retrógrado em touro. A clareza pode até não ser chocante, pois pode reforçar algo que você já sabia ou suspeitava no fundo. Como resultado, você poderá se sentir melhor sobre o que precisa para alcançar a segurança desejada. Você pode se sentir mais confiante ao procurar um cargo específico, atingir uma meta financeira ou ajustar seu orçamento para atender às suas necessidades no momento. Sob esta energia lunar, este é um momento poderoso para a consciência e uma compreensão mais profunda dos seus objetivos. Suas finanças podem subir e descer, mas uma coisa que permanece consistente é o objetivo geral. Portanto, é importante continuar confiando em si mesmo e reconhecer onde poderá ser necessário fazer ajustes. Lembre-se de tirar um tempo. Quando você reserva um tempo para contemplar, você tem uma oportunidade maior de se alinhar com o seu eu interior e ouvir as palavras de sabedoria que surgem. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 21 de dezembro dizão 9, 38, 7, 45, 20, 6 Amor diário Prepare-se para um pouco de caos nos próximos dias, Ares. À medida que nosso mensageiro cósmico, Mercúrio mental, desacelera, entramos em um período conhecido como tempestade retrógrada. Isso enviará cortinas de fumaça ao seu redor, consumindo você e todos os que encontrarem confusão. Você não saberá qual caminho é para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para frente ou para trás. Os períodos de tempestade retrógrada de Mercúrio ocorrem sempre nos dias em que ele muda de direção. Então, nós os temos no início e no final de cada fase do Moonwalking. Minta menos. Não tome reações ou decisões rápidas. A lua está em aquário e na sua décima primeira casa hoje. Você tem um senso de amizade em seus relacionamentos íntimos? Você sente que você e seu parceiro aspiram aos mesmos objetivos e ideais em suas vidas pessoais e conjuntas? Todas essas são ótimas questões para contemplar. Se você sente que alguma dessas coisas está faltando em suas parcerias românticas, este é o momento perfeito para praticar e introduzi-las mais em seus relacionamentos. As pessoas esquecem que é muito importante não apenas ter uma conexão romântica com o parceiro, mas também ter amizade. Relacionamentos que têm amizade como grande parte de sua base tendem a durar muito mais tempo, porque os envolvidos estão se vendo de forma mais realista e projetando menos um como outro seus ideais românticos. No trabalho. A valorização dos seus talentos no local de trabalho e um belo presente em casa vão alegrar o seu dia. Eles são todos totalmente merecidos. Você se esforçou enormemente em sua carreira e agora será elogiado e recompensado por isso. É hora de aproveitar os frutos do seu trabalho. É provável que você faça compras caras hoje. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou realização em seu trabalho. A lua está em aquário hoje e na sua décima primeira casa. Isso destaca a natureza do seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas? Você é bom em delegar? Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando pelas mesmas visões e objetivos que você? Todas essas são equações relevantes para você se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte da sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde Você pode ser lançado em situações sociais controversas hoje. Tais confrontos aumentarão o seu estresse mental e isso inevitavelmente terá um impacto na sua saúde. A melhor maneira de resolver isso é evitar tais situações, mas isso pode não ser possível. Portanto, você deve adotar algumas técnicas de relaxamento para não acumular estresse desnecessário e colocar em risco a sua saúde. Este é um bom dia para tentar se conectar com suas emoções, ares, pois é mais fácil para você reconhecer e focar em seus sentimentos internos. Os exercícios criativos podem facilitar a liberação desses sentimentos sem se sentir vulnerável. Experimente fazer uma pintura ou desenho que represente suas emoções hoje. Calcita e ágata são pedras que vão aumentar ainda mais a inspiração na atualidade. Leve essas pedras com você ou coloque-as perto de seus projetos criativos hoje. Se você estiver com fome de um lanche hoje, experimente algumas fatias de queijo cheddar com um punhado de nozes mistas. Este lanche fornecerá proteínas, cálcio e vitaminas, além de lhe dar um impulso de energia. Família e amigos. O amor pode estar perto de você, mas você não é capaz de captar as vibrações. Hoje concentre-se em como as pessoas próximas a você falam e se comportam com você. Alguém perto de você anseia por sua atenção. Haverá alguma confusão com as pessoas no relacionamento. Converse e ouça seu parceiro, pois isso resolverá o problema. Os céus estão apresentando uma energia bastante potente agora que terá um forte impacto no dia, Ares, e embora alguns signos possam descobrir que isso estimula a sua libido, pela aparência das coisas você estará muito ocupado para qualquer encontro romântico importante. A lua intuitiva está no trabalhador aquário e em sua ambiciosa 11ª casa de objetivos profissionais e realizações de longo prazo, então você está mais focado na sala de reuniões do que no quarto agora. Ao longo do dia, ela formará uma forte conjunção para fortalecer o jogador plutão neste mesmo setor do seu gráfico, aumentando seu desejo de subir na escala profissional. Compatibilidade No trabalho touro Apaixonado câncer Com sorte virgem Sua cor da sorte hoje Creme Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Attraction sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!